É isso aí pessoal, domingo 2 de abril de 2017. Estou aqui em Santos, na ponta da praia, como vocês estão vendo. Um dia, um domingo de céu azul, já no outono, né? Eu estou aqui na ponta da praia hoje para falar sobre a erosão que vem acontecendo na areia da praia de Santos. Só tem aqui, olha, o farol. Veja o que está acontecendo aqui com o farol. A areia toda que havia foi embora. Aqui a gente mostra a base de concreto que deveria ficar aqui na areia, bem junto à areia, aliás, coberto praticamente pela areia. E está aqui, olha, o farol do canal 6. Por quê? O que está acontecendo? Eu assisti um vídeo esses dias a respeito, falando sobre o que está acontecendo com a areia aqui, especialmente na ponta da praia. Então, eu vou colocar até um link no canal sobre esse vídeo do jornal Santista, uma entrevista muito interessante que vale a pena você assistir. Onde o especialista fala sobre por que está acontecendo essa fuga, vamos dizer assim, das areias, especialmente aqui na região da ponta da praia, em Santos. Então, vou fazer um resumo para você. O que acontece? Muita gente acha que o nível do mar está aumentando, etc. Mas não é bem isso que está acontecendo. O porto de Santos, que a entrada é justamente aqui na ponta da praia, os navios entram aqui e vão lá para o canal do porto, né? Para que haja segurança para os navios, é preciso fazer uma dragagem. Dragagem retirada da areia, dos sedimentos, dos sedimentos do fundo do estuário. Então, essa areia, ela é retirada através de barcaças, né? São grandes quantidades de material que é retirado, para justamente dar, vamos dizer assim, a fundura para onde fica ali o estuário de Santos, do porto de Santos. A entrada e saída de navios, e justamente para que não haja nenhum navio em calhe, vamos dizer assim, principalmente os de maior porte. Segundo essa matéria, a natureza mesmo, ela vai se encarregar de devolver essa terra, esse sedimento, essa areia que foi retirada do porto, de alguma maneira. Então, como a natureza encontrou a maneira? Vindo retirar a areia, o mar, hein? Chega aqui, retira a areia e, vamos dizer assim, ele tenta levar de volta lá para aquele local de onde foi retirado. A prefeitura, ela faz uma certa reposição de areia, de um nível, de uma escala menor, com caminhões, só que não são o suficiente para justamente conter essa erosão. Então, enquanto os navios retiram grandes quantidades de areia lá do porto de Santos, a prefeitura vem com os caminhões e tenta, vamos dizer assim, recolocar essa areia de volta aqui na ponta da praia. Então, estão havendo pesquisas como conter isso e aqui, olha, justamente, esse aqui é um teste que foi feito. São, fizeram uma barreira de sacos de areia, olha só, uma barreira de sacos de areia, para evitar que a areia de lá volte para o mar. Então, lógico, isso aqui é apenas um teste que está sendo feito, né, porque é uma dimensão muito maior da praia, né, então é só nesse trechinho aqui. Vocês notem que os sacos de areia já estão começando a ficar praticamente enterrados, né, porque a maré, você sabe, ela sobe, desce, então ela avança aqui na praia, na maré alta, volta. Então, nesse momento aqui a areia, vamos dizer assim, ela vai embora de volta para o mar, tentando preencher aquela lacuna deixada ali pela dragagem, né. Então, aqui, olha, outra, uma outra parte aqui, estamos aqui entre a pontezinha do Canal 6, né, que notem que também ela está muito alta, na verdade, ela era rente a areia, né, só que com essa erosão toda, foi embora. Aqui tem uns sacos bem grandes, né, colocados aqui, justamente para tentar conter aí a fuga, vamos dizer assim, da areia. Interessante esse aspecto, né, da natureza, né, a areia tentando preencher essa lacuna. Então, vale a pena você assistir esse vídeo, que eu vou deixar no link do canal, é só procurar no YouTube também, Jornal Santista, e você vai encontrar facilmente esse vídeo nesse canal, essa entrevista, né. Agora eu vou mostrar para vocês, vamos andar mais um pouquinho aqui. Olha só, a altura que ficou, né. Isso, essa, vamos dizer assim, erosão da areia, faz com que haja ressacas mais violentas, né, a volta do mar aqui, acaba sendo muito mais violento, o mar acaba invadindo as ruas, quebrando as muretas, como a gente já viu, anteriormente acontecer. Olha ali, o navio saindo do Porto de Santos. E, e é isso. Então, eles estão fazendo uma tentativa, por quê? Alguma coisa tem que ser feita, ou eles repõem a areia aqui de volta, com uma quantidade, num volume muito maior, né, do que está sendo feito. Lembrando que aquela areia que é retirada do fundo do Porto de Santos, aqueles sedimentos, ele é altamente poluído. Então, não é, por exemplo, pensar assim, ah, pega aquela areia e põe de volta aqui. Não pode, porque aquela areia, ela é completamente contaminada, justamente pelos resíduos do Porto de Santos. Aproveitando que eu estou aqui, olha, vocês percebem ali, aquelas, aquela sinalização ali, né, é o navio Recreio, restinhos do navio Recreio, que um dia afundou, afundou não, ele encalhou aqui na ponta da praia, e não conseguiram tirá-lo completamente, ficou alguns restinhos aí. Se você olhar mapas também, fotos, aliás, da ponta da praia, você vai ver que a extensão de areia era maior. Aqui. Nós estamos numa época de maré relativamente, na fase, maré alta, né, vamos dizer assim, porque a gente consegue tranquilamente, na maré baixa, chegar ali perto dos restos do navio, que encalhou em 1970, na década de 1970, no comecinho. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos falando aí sobre o que está acontecendo. realmente acaba sendo um problema sério, porque as consequências dessa erosão acabam sendo drásticas para a cidade, especialmente para os moradores que estão aqui na ponta da praia. Garagens subterrâneas que são alagadas com a maré que vem forte, né, o próprio deck do pescador que foi destruído, enfim... Há um problema sério que, é lógico que ali vocês viram, é um pequeníssimo trecho com saco de areia, né. Eu também acho inviável eles encher aqui tudo com saco de areia, porque aí... Talvez vão fazer trocar a areia por algum outro tipo de material mais resistente. Mas, alguma coisa tem que ser feita aí para tentar frear esse problema da erosão. Ou, tentar completar com uma quantidade maior de areia aqui, essa parte que o mar está levando embora. Está reivindicando, vamos dizer assim, levando lá para o Porto de Santos. Aqui estamos chegando pertinho do Aquário de Santos. Você sabia que o Aquário de Santos é a segunda maior atração... Vamos dizer assim, a segunda atração mais visitada no estado de São Paulo? Depois do zoológico municipal, em termos de atrações públicas, né. Então, o Aquário Municipal de Santos está ali. Aproveitar que eu estou aqui. E é isso aí. Ali temos, adiante, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Ali é a Ilha das Palmas. Já o município de Guarujá, né, do outro lado. E essas pedras que eles colocam aqui, não estão sendo suficientes para segurar o mar. Essas pedras que vocês estão vendo aqui na minha frente. Então, em caso de uma ressaca brava, o mar invade a avenida e acabar chegando nas casas, nos prédios. Inclusive destruindo as muretas. A gente mostrou aqui mesmo as muretas destruídas. Foram, olha, foram todas reconstruídas. Aqui, o Aquário Municipal é ali. Aqui tem umas pedras que foram colocadas também, para tentar conter aí. Então, por mais que se tenham colocado pedras, junto à chegada aqui das muretas, não é o suficiente numa violenta ressaca. O que aconteceu, justamente, há um ano atrás, em abril de 2016. E aqui, ó, literalmente, estou agora na ponta da praia. Aqui acaba a praia. Quando a maré desce, a maré é mais baixa um pouquinho, a gente anda um pouquinho mais para lá, né. É isso aí, minha gente. Um pouquinho de Santos, mostrando aqui a Orla de Santos. Neste domingo, no dia 2 de abril de 2017. Valeu! Grande abraço e até a próxima.